Isso, joga ela na água, joga ela na água, vem, mais um pouco, mais um pouco, aí caiu, nossa senhora. Fala amigos, aqui em Failure Night, bem-vindos a mais um vídeo de Granny no canal Chapter 2, velho. E no vídeo de hoje a gente vai acabar fazendo uma experiência nova, o que será que acontece se pegamos a Granny e o Grandpah e jogamos dentro daquele lago, daquele rio onde que tá o barquinho da Granny naquele povo, velho. O que que acontece se a gente jogar a Granny e o Grandpah lá dentro? Será que o povo vai comer eles, velho? Será que eles vão ser devorados e mortos? Não sei, velho. A gente vai acabar vendo esse vídeo porque eu amo fazer experiência com vocês e cada experiência é uma teoria nova e mais coisas, velho. E, mano, eu vou tomar meu cafezinho. Mano, me segue no Instagram, segue no Instagram que vocês vão saber porque eu tô tomando muito café, velho. Segue lá, urgente. Tá aí na descrição, tá aparecendo a tela aí, Night Extreme. E se você é novo no canal, gosta de café, Granny, Mr. Meat, Evil Nun e muito mais. Se inscreve no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio-dia e você não pode perder nenhum vídeo do canal porque são muito bons e muito legais, velho. Aqui eu coloco teorias e tudo mais pra vocês e a gente joga e faz experiência com os melhores jogos do mundo, velho. Então é muito importante. Bora lá, vamos testar isso, dar um play game. Primeiramente, eu vou testar com o grande pá. O que acontece se a gente jogar ele pro polvo gigante lá no rio, lá embaixo, onde tá o barco, velho? É, é o que eu quero. O que eu quero é que ele seja devorado, velho. Seja devorado e quebrado em pedacinhos. Isso que eu quero. Hum. Muito bom o café, velho. Muito bom, velho, muito bom. Vocês gostam de café, mano? Comenta aí, velho. Pra mim, a melhor bebida que tem, assim, velho, quente, é café, mano. Bora. Bora lá, entramos. E minha barba tá cheia de café. Olá. Olá, grande pá. Ó, a gente vai trazer ele pra cá, gente. A gente vai ter que chamar a atenção dele, lógico. E trazer ele pra cá. Quando ele chegar aqui... Olha lá. Olha lá o polvo. A gente vai dar um tiro de shotgun nele e vai tentar fazer ele voar lá dentro já direto. Senão a gente vai empurrar ele dentro da água, velho. Eu quero muito que o polvo coma ele, velho. Você pensou, mano, ele sendo devorado? Vai ser muito sinistro. Vai ser muito bizarro. Ou depois colocar ele aqui dentro também, velho. Pra ser furado pelos espinhos. Seria uma coisa muito insana de se fazer também. O que vocês acham, velho? Comenta aí embaixo. Ele tá aqui, eu acho. Hello, grande pá? Meu Deus. Ó o filho da Slendrina aqui, gente. Ele tá ali já, mano. Aonde que eu vou achar isso, mano? Deixa eu já abrir aqui, porque eu vou ter que vir pra cá. Eu preciso achar a chavota pra abrir o bagulho da shotgun ali, mano. Porque a shotgun é a mais potente... Nossa Senhora! O que que foi isso, cara? O que que foi isso? Fantasma? O negócio repeliu na minha cara, velho. Eu quase morri. Calma. Cadê a paradinha da shotgun? Tá, ele desceu. Eu acho que ele não subiu pra cá não, né? Por favor, não, senhor. Não subiu. Não, ele tá ali embaixo ainda. Beleza. Vamos procurar aqui. Tem uma roda aqui, não quero isso. Eu quero a chave da shotgun. Onde está a chave da shotgun, mano? Deixa eu ver se tá aqui. Caraca, não tá aqui. Aqui. Mano, mano, tem fantasma nesse jogo. Eu acho que é a Slendrina tentando me trollar. Porque não é possível, cara. O bagulho se mexe sozinho. Não, aqui também não tá. Ok. Aqui também não. Aqui não abre. Só matando o grande pá. Achei. Achei a chavota da shotgun, velho. Ai, eu quero muito fazer isso, mano. Eu estou com receio do polvo comer ele e ele não renascer mais. Aí ferrou. Aí ferrou. Mas vai ser bom também, velho. Eu quero ver muito isso. Eu quero ver o polvo destroçar. Eu quero ver o... Ai, tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Chama a atenção dele. I see you. I see you. Vem, 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 vem. Oh. Beleza. Vou pegar a shotgun. Vou carregar com as duas balas. Cadê ele? Me segue, senhor. Senhor, me segue. Eu vou trazer você pra sobreviver. Você vai viver. Você vai dar um abraço bem gostoso no polvo lá embaixo, velho. Vem, me segue. Me siga. Calma. Isso, senhor. Me segue, velho. Não é nada demais, velho. Não é nada demais. Não é nada contra você. É só uma experiência que a gente vai fazer agora, tá bom? Vem. Vem, vem. Isso. Estou te levando para o céu. Venha. Meu tadinho. Ele não sabe o que vai acontecer com ele, velho. Vem. 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 Nossa. Será que o polvo está comendo ele, velho? Ai. Eu vou morrer. Não. Que bizarro. Vocês viram isso, mano? Praticamente eu pulei em cima dele e quando o polvo veio e pegou por baixo, levantou o corpo dele também e engoliu ele junto comigo. Mano, o polvo comeu o grande pá. Nossa senhora, velho. Ele comeu o grande pá, velho. Eu vou ter que descer lá só para ver isso, mano. Eu vou ter que descer lá só para ver isso, velho. Ele comeu o grande pá, velho. Caraca, velho. Que bizarro, mano. Engraçado, porque... Engraçado, porque... Oxe, acabou as balas. Só tinha... Oxe. O povo comeu até as balas da Shotgun, mano. Meu Deus. E se eu jogar ali, o que acontece? É. O quê? Eu estou falando que tem fantasma nesse jogo da Granny, velho. Ó, os negócios que se... Ó, ó. Fica vendo, ó. Ó lá. Ai, passa aqui no cano. Que da hora, velho. Deixa eu ver. Que legal, mano. Que da hora, velho. Então, é esse. Agora a gente vai voltar lá para o menu e vamos colocar a Granny. Por que a Granny? Porque a Granny é mais malvada que o grande pá, se for pensar. Ela carrega seu bastão e mata todo mundo que ela vê pela frente. O grande pá, ele precisa chegar muito perto para te ver. E precisa ouvir barulhos. Se ele escutar barulhos bem baixinhos, tipo alguma coisa caindo, ele não vê você. Mas se for barulho de Shotgun, essas coisas, ele vê. Então, o grande pá é muito mais sossegado. Mas a Granny é muito mais terrível, velho. Qualquer barulhinha, ela escuta. Não sei o que acontece com essa velha, que ela tem uma audição muito boa, velho. Beleza. Agora a gente vai ter que achar o item da Shotgun de novo. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. E quando eu matar ela, eu vou colocar ela aqui dentro. Porque quando a gente colocar ela ali dentro, olha o que vai acontecer. Vai fechar os espinhos nela e ela vai ficar toda furada, velho. Essa vai ser a experiência. Segura de aqui. Já achei a chave lá do cofre. Talvez se eu usar essa chave no cofre, a gente acaba achando o que a gente precisa. Ai, meu Deus. Que susto. Que susto. Aposto que até vocês se assustaram agora, velho. Calma. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Onde que ela tá? Olha a Granny. Olha a Granny. Tá. Venha, 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 venha. Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. E vamos fazer esse esquema, velho. Pegar, abrir o cofre. Porque ela vai estar vindo barulho. Tem que ser rápido, velho. Antes que ela me mata. O que? Ah, não. Essa chave não é do cofre. É da porta ali em cima, velho. Eu tô moscando. Bora. Não, senhora. Não tem ninguém aqui, não. Eu não sei vocês, velho. Mas eu fico muito agoni... Será que vai pegar nela? Não pega, velho. Eu já testei, mano. Calma. Não pega, velho. Passa direto. Que bug é esse, velho? Que você joga um taser na pessoa e ela não morre. Se você jogasse esse taser em mim, eu tava tremendo. Ai, meu Deus. Eu tava tremendo até agora no chão. Imagina você tomar um taser na cara, velho. Meu Deus. Deve ser a melhor sensação do mundo. Que você vai ficar tremendo pro resto da vida. Desce aqui. Tá, beleza. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Ai, meu Deus. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Sai, sai, sai. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Deixa eu ver aqui. Caraca, ela vai ficar me seguindo até quando, velho? Ai, que agonia, mano. Dá mais agonia. Ai, meu Deus. Que aí, vou não. Dá muito mais agonia que aí, vou não, velho. Eu vou entrar aqui bem rápido. Não. Ai, meu Deus. Calma, calma. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora, velho. Estou tenso. Estou tenso. Porque a Granita está atrás de mim, velho. Estou tenso. Granita, eu não vou casar com você, mano. Eu estou especial para a Ivonan. Então sai daqui, pelo amor de Deus. Só quero fazer experiências de morte com você. Botão. Meu Deus, cadê isso? Ai, meu Deus. Fiz barulho. Deu merda. Tem um negócio ali dentro. Será que é? Acho que não, né? Ai, meu Deus. Ela não me viu. Praticamente faz barulho em todo lugar que a gente vai, né, mano? Deixa eu ver. Para cá, tem umas gavetas para cá. Calma. Não. Achei. Eipon Key. Calma. É estranho porque quando a gente entra aqui parece a parte de fora da casa, velho. Vocês estão ouvindo os grilos? Estou com medo. Estou com medo de abrir a porta e ela estará. Ela está aqui. Não. Não, não está. Granny. Calma. Temos a chave aqui da Shotgun. Beleza. Agora a gente vai usar a Shotgun e vai dar um tiro nela. Igual a gente fez com o Granny Pah. Para ela cair dentro, lá para ver se o polvo acaba devorando ela. O Granny Pah foi devorado porque... O que aconteceu? Eu subi em cima dele. E quando o polvo veio, pegou por baixo, acabou devorando eu e o Granny Pah junto, velho. E agora a gente vai testar isso com a Granny. A Granny é bem mais gorda, né, mano? É bem maior, mano. Então o polvo vai se alimentar muito bem, velho. Tanto de mim, tanto dela. Só que eu tenho que fazer esse sacrifício, me matando. Beleza, bora. A Granny, ela corre muito mais rápido que o Granny Pah, velho. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Olha as armadilhas aqui, velho. Beleza, eu vou entrar aqui e vou pegar a Shotgun. Olha o tanto de armadilha, senhora! Para que tanta armadilha? Calma. Hello? Granny? Calma. Venha, Granny. Venha, venha. Isso, vem. Vem, meu amor. Vem. Vem. Vem para a sua morte. Venha. Vou fechar aqui para ela não atrapalhar. Venha para a sua morte, Granny. E já prepara o bastão porque você vai ter uma luta bem convincente com esse povo, velho. Venha. Venha. Isso, venha. Venha para a sua morte. Venha. Ai, meu Deus. Eu nunca quis isso, velho. Nunca quis tanto isso. Cadê ela? Eu estou aqui, senhora. Vem. Ai, meu Deus. E agora, mano? E agora? Nossa! Ai, velho. Empurra ela. Empurra, 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 empurra. Isso. Joga ela na água. Joga ela na água. Vem. Mais um pouco, mais um pouco. Ai, caiu. Nossa senhora. Sumiu, velho. O povo comeu ela. Vou pular. Sai, povo. Mano, que bizarro. O povo, na verdade, ela não acaba comendo nem o Grand Paa, nem a Granny. Só se a gente matar, eles jogarem dentro da água lá, o que vai acontecer? A gente tem que subir em cima deles, daí o povo vem e devora os dois ao mesmo tempo. Você viu que, tipo assim, a Granny, ela acaba entrando nos tentáculos do bicho, velho. Que bizarro, mano. O povo comeu a Granny, mano. E o Grand Paa? Que bizarro, velho. Agora eu vou lá pegar a Shotga de volta. Vou lá pegar a Shotga e vou tentar colocar a Granny dentro daquele lugar ali, velho. Dentro daquele lugar com espinhos. Eu tava até pensando de completar esse barco aqui e levar a Granny embora, mas não vou fazer isso nesse vídeo, velho. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Balita de Shotga. Beleza. Fazer um barulhinho aqui. Só pra chamar a atenção dela. Vou ficar bem aqui no canto pra ajudar a gente. Calma. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Calma. Quando ela entrar ali eu vou por trás, velho. Calma. Calma. Espero que ela não me veja aqui, mano. Porque se ela me ver, ferrou. Não viu. Surprise, motherfucker! Ai, agora ferrou. Como que eu vou colocar ela ali, mano? Ai! Não consigo. Ela ficou presa. Deixa eu apertar o botão aqui pra tirar ela. Meu Deus. Calma que eu não tô conseguindo. Isso. Mais um pouco vai. Eu acho que o esquema é fazer um barulho lá dentro pra ela entrar lá dentro. Quando ela entrar, mano, já era. A gente dá um tiro nela e ela vai cair lá dentro, velho. Calma. Nossa senhora! Que bug foi esse, mano? Beleza. Eu vou tentar pegar mais bala de Shotga. Porque a gente vai precisar. O esquema é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Já que ela vem no barulho, eu vou jogar aqui. Vou tentar jogar dentro da parada, velho. Praticamente aqui assim, ó. Daí ela vai entrar. E quando ela entrar, eu vou meter um tiro de Shotga nela com surprise, motherfucker, velho. Beleza? Então bora lá. Vamos esperar ela renascer e a gente faz isso. Eu só tenho uma bala. Eu só posso usar apenas uma bala pra fazer isso. Eu vou dar uma olhada lá em cima. Porque se eu não me engano, lá em cima tem mais bala de Shotga. Ou aqui. Deixa eu ver. Ó, tem aqui, ó. Peguei. Beleza. Bora. Bora fazer esse teste, velho. Ai, meu Deus. Eu tava até pensando também de usar o Taser na água, mano. Contra eles. Por quê? Quem sabe, quem não sabe, velho. Aí, quando você dá um choque na água, acontece alguma coisa. Toda água fica com choque. Então qualquer coisa que tá dentro da água é eletrocutado, velho. Então, e se a gente colocar o Grunde Pa e a Grunde dentro da água e tacar o Taser lá dentro? Será que eles vão pegar fogo? Vai acontecer alguma coisa? Eles vão ficar queimadinho. De tanto queimar no choque? Não sei. A gente vai ter que testar isso, velho. Vamos lá, Grainy. Sobreviva. Não sei se eu tô ouvindo ela. Hello? Grainy? Não sei. Eu acho que não. Acho que ela não sobreviveu ainda. Calma. Tentar jogar bem aqui dentro, ó. Calma. Eu acho que não. Não estou ouvindo nada ainda. Mais uma vez. Nada. É, eu acho que ela não renasceu ainda. Olha essas câmeras aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. É um lugar pra se esconder, eu acho. Ok. Será que tem como destruir essas câmeras aqui, velho? Com tiro, alguma coisa assim? Não sei. O que vocês acham, gente? Dá pra destruir ou não dá? Vocês que estão jogando bastante aí. Eu não vou gastar munição porque eu vou ter que usar contra a Grainy. Então eu não vou gastar nada, velho. Deu ruim. Calma. Calma. Eu acho que ela tá vindo. Beleza. Agora vai dar pra pôr. Calma. A gente tem muito pouco tempo pra pôr ela lá dentro, velho. Eu não consigo arrastar, mano. E possivelmente eu acho que não dá pra pôr mesmo. Vamos, Grainy. Vamos, Grainy. Vamos, Grainy. Vamos. Ai, não. É pra você ir pra frente. Não dá pra pôr, gente. Deu. Deu. Deu, 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 deu. Fecha, fecha. Nossa senhora, mano. O espinho fechou na cabeça dela. Meu Deus, velho. Se eu dou um tiro ali, será que eu morro? Não. Caraca, velho. Que legal, mano. Eu amo fazer experiência com esses jogos. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais experiência com a Grainy, comenta aí nos comentários, beleza? Enche aí de ideias que eu posso fazer nesse jogo. Tanto que eu falei lá pra vocês do Rio que vocês conseguem jogar o choque lá. Vamos tentar também fazer isso. Talvez dê, talvez não dê. Que vale a tentar. Tentei jogar ela aqui dentro, só que ela não entra aqui dentro, como vocês viram. Ela fica, tipo, na porta olhando. Ela é esperta. Ela não é burra. Ela sabe se ela entrar aqui. Eu posso vir aqui, apertar o botãozinho e... Bye, Grainy. Então, mano. Deu pra fazer as coisas que deu pra fazer. O polvo acabou devorando ela no final ali, porque a gente subiu em cima dela e ele veio atacar a gente. Acabou atacando ela junto. E foi insano, velho. Comenta o que acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, comenta aí. Se você é novo no canal e gosta de Volna, Grainy, Mr. Meat, Duck Season e tudo mais, se inscreve aí e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio dia. Você não pode perder nenhum vídeo do canal, porque são muito legais, velho. Então, se inscreve e ativa o sininho. Deixa o seu like, porque quando você dá o like, o YouTube entende se você está gostando do vídeo e acaba divulgando pessoas que não são inscritas. E incentiva eu a trazer mais vídeos como esse e ajuda demais o canal a crescer. Então, deixa o seu like aí, dá o seu gostei aí, por favor. Por favor, por favor. Então, é isso aí, pessoal. Comenta o que acharam. Comenta ideias de vocês aí pra mim, caber trazendo pro canal, beleza? Então, é isso aí. Valeu, falou. Me segue no Instagram, é arroba a Night Under the Learning Extreme. E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E é isso aí.